Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Juliana, trazendo mais um vídeo para vocês de Roblox E no vídeo de hoje eu vou mostrar várias ofertas e ótimas trocas Isso mesmo, vai ter um vídeo bem legal para vocês com várias ofertas e várias trocas que ocorreram aí no decorrer dessa semana Sim E hoje é um dia muito especial, Ju, por quê? Porque a gente bateu 1k de inscritos Isso mesmo, a gente conseguiu bater 1k de inscritos já faz alguns dias E em comemoração a gente vai fazer o que, Júlia? O sorteio A gente vai sortear Um pet legendário neon Isso mesmo, gente E para você poder participar do sorteio No meio desse vídeo de hoje a gente vai colocar as regras Uma regra eu já vou falar agora Não vale comentário repetido Se tiver comentário repetido a gente vai apagar Certo? E a frase que é para vocês falarem aqui nos comentários para poder participar do sorteio Essa frase vai estar no meio desse vídeo Só vai participar quem falar a frase O resultado do sorteio O vídeo do sorteio vai sair na terça-feira Terça-feira que vem a gente posta um vídeo de trocas E no vídeo de trocas vai estar o resultado do sorteio Sim A gente quer agradecer muito vocês, né, Jú? Sim Muito obrigada pelo Zoom card inscritos Obrigada por todos os comentários de carinho que vocês fazem Sim Não dá tempo de responder todo mundo Porque é muita gente É mesmo, gente A gente sempre respondeu todo mundo Só que agora está tendo muitos comentários Né, então Nem ficou meio difícil É, ficou meio difícil para responder todo mundo Mas a gente tem o maior carinho por todos os comentários de vocês, né, Jú? Sim Então é isso Lembrando Assistam o Vídeo inteiro Sem pular nenhuma parte Senão vocês vão perder as regras Sim Né? Sim Então é isso, gente Então, gente Fiquem com o vídeo Espero que gostem Beijos Fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau